Bom dia, bonecas! Tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre artes, tá bom? Começando aqui, a arte é a expressão de sentimentos, ideias, emoções e também gosto. Porque cada artista vai ser diferente. Bom, eu trouxe algumas palavras aqui pra vocês, porque hoje o tema vai ser desenho e eu sei que vocês gostam. E como o desenho é uma expressão de sentimento e de gosto, vocês vão fazer um desenho diferente para mim, mostrando o porquê desenhou e qual o teu sentimento no momento, ok? Bom, a arte é uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética feita por artistas, a partir da percepção, emoções, ideais, com o objetivo de estimular o interesse dos espectadores e mostrando o que cada obra significa, ok? A arte nada mais é do que a expressão do sentimento. Bom, eu vou distribuir pra vocês folhas, pra vocês desenharem, tá? Bom, eu vou marcar uns minutinhos aqui. Claro que vocês têm a aula toda pra desenhar, mas eu vou ficar cronometrando aqui pra analisar como cada uma se desenvolve, ok? Vamos lá, gente! E antes de começar o vídeo, deixa seu like! E antes de começar o vídeo, deixa seu like! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem também essa rede que eu deito todos os dias pra conversar com eles e contar historinhas E também eu fiz historinhas da Tia Anastácia Aqui tá o sol, porque sempre no sítio que ficava amarelo Nasce aquele sol lindo, fica um dia lindo E aqui tá onde a gente mora Ah professora, o meu Basicamente é branco Sem nada Porque representa a neve Tipo, aqui tá neve professora Ó Aí tenho também Esse desenho que eu acabei de fazer Que são flocos de gelo Que sempre caem no meu reino Onde eu vivo E aqui é muito azul Sabe, o céu azul com neve Fica muito lindo E eu escrevi Help me para o meu mundo Porque eu queria tanto salvar ele Não que eu não goste do gelo Não que eu não gosto da neve Sabe, eu amo frio É muito chique Mas não ficar assim pra sempre, né O meu desenho com certeza é bem rosinha Com flor que combina comigo Com beijo cor de rosa Que combina comigo também Com borboleta Que eu amo borboleta Que tem até aquela música Borboletas do Jardim É muito fofo E especialmente eu pensei nessa música E na borboleta Por causa do meu quim Que é o amor da minha vida Bom, professora O meu desenho Basicamente simboliza dentes de vampiro Porque eu lembro muito do meu pai Né E daí tem corações Que tem uma marquinha de nascença O meu desenho Transparece o que eu amo Shopping, claro Com compras Tem cabide de roupas Que eu amo colacionar roupas E daí aqui tá o meu armário Que ele é rosa com preto Aí aqui também simboliza os dentinhos do meu pai O Conde Drácula Que é o meu pai Esses corações Porque eu sou muito apaixonada Aqui esse verde Esse mato simboliza eu Porque eu sou vegetariana Né E eu amo verdura salada É muito bom E daí eu coloquei aqui Meu amor lobisomem Que ele é muito bonzinho Ele é bem legal também E, claro O meu amado Bom, professora O meu desenho representa Nada mais que a minha assinatura Claro Porque eu sou super exclusiva, né E também Esse aqui são projetos Que eu pretendo fazer no futuro Eu queria ser arquiteta Por isso que eu desenhei uma planta De uma casa Do jeito que eu queria Assim, uma casa básica Simples Porque eu amo estudar E eu quero fazer arquitetura Professora Esse aqui representa muito O meu parque E todas essas bonequinhas Que estão aqui São nós E eu quero convidar vocês Claro Pra ir no meu parque Mas então Aqui eu não tô Fazendo um sentimento Ou uma realidade Aqui eu acho que é um sonho De ter vocês lá comigo Brincando um dia Aqui eu fiz o chão, né Aqui eu fiz a roda gigante Que eu amo Daí nós Bonequinhas lindas O sol radiante lindo Porque sempre faz um dia lindo Quando eu vou no parque Porque sempre é minhas férias de verão, né Aqui atrás eu fiz a montanha russa Minha montanha russa é muito grande E muito legal E aqui tá o nosso carrinho É o meu desenho Professora É a mamãe Papai Meus ex-irmãozinhos Os cachorrinhos Os peixinhos do viagem A casa de campo Sabe E daí Quando eu fui viajar Com a mamãe Com o papai Pra brincar E nem quando eu Blinquei aqui O papai e a mamãe Caiu E tá bem lindo A mamãe E esse é o papai O meu desenho Ele tem uma flor Porque daí simboliza A natureza Que tem muito na minha casa A natureza De flor de planta Que é muito bonitinho Aqui tá eu e minha mãe Tem um coração de apaixonada Porque eu amo a minha mãe Aí eu coloquei Stephanie Porque meu nome é lindo Coloquei corações de novo Porque eu sou muito apaixonada Aí coloquei uma coroa Porque eu sou uma princesa Óbvio E daí tem também O mundo encantado Que eu sonho Em morar num mundo encantado E daí ficou bem legal O meu desenho Acho que o mais bonito Da turma Esse desenho Representa Sangue Cabeças mortas Pés mortos E muita coisa Que acontece A única coisa Que me representa Aqui É claro Que eu gosto De tudo Mas o que me representa É a cadeira Da onde eu Contra-se E minha mente Professora Eu fiz o meu desenho em azul Claro Eu fiz só uns rabiscos Mas é só Pra mostrar Pra vocês O quanto a música Está na minha vida E o azul também Claro Esse é o dom Aí eu fiz Eu fiz uma varinha De condão Fazendo um feitiço Que eu aprendi Em Hogwarts E fiz A marca do Harry Potter Que é o Z da cabeça dele E essa aranha aqui É muito fofinha E não vejo a hora De chegar o dia das bruxas Para me brincar Com as minhas aranhinhas E eu tenho várias No meu quarto Então Esse desenho Representa isso Aranha e magia Que combina com bruxa Só faltou a maçã Professora O meu desenho É bem sombrio Obscuro E preto Claro Que é minha cor favorita E fica super bem em mim No meu tom de pele Claro Olha só O que me representa É escuro Mortes Caixão Pessoas morrendo É assim que acontece Nos meus filmes Aí tem uma pessoa Morta aqui também Que um dia Ai não posso brincar Com essas coisas Né O meu filme É só de mentirinha E as pessoas Acham que é verdade Mas eu amo Ficção assombrosa Vocês escolhem O que acontecerá No próximo episódio De Escolar de Bonecas E se você gostou Clique em gostei Hey hey